Música Nesta semana nós lemos a paraxá Bo, Deus começou a mandar as pragas para libertar o povo judeu. Na paraxá da semana passada a gente viu as sete primeiras pragas que Deus mandou e nessa semana as últimas três pragas finalmente Deus ele quebra as resistências do faraó, as resistências dos egípcios e finalmente o povo judeu pode sair em liberdade. É interessante se a gente vê sobre a saída do Egito tem um versículo que chama a atenção, Deus está comandando para as futuras gerações para a gente transmitir para os nossos filhos, a gente lembrar para eles todos os milagres, tudo o que aconteceu e a linguagem do versículo é Essa linguagem e talalti bemitsraim dá para entender de duas maneiras, é para a gente contar para os nossos filhos o que Deus ele fez no Egito, quer dizer tudo o que ele fez, os milagres, toda a salvação, então isso a gente precisa transmitir, principalmente na festa de Pesach, a gente senta com a família, a gente transmite, a gente reconta a noite inteira, a gente está contando a história da série do Egito com todos os milagres, a gente está cumprindo principalmente esse versículo da gente contar e transmitir para os nossos filhos, mas os comentaristas falam que talalti também significa dar risada, então vocês vão contar para os seus filhos que eu dei risada no Egito, peraí, isso já é um pouco mais difícil de entender o que quer dizer que Deus ele deu risada, primeiro ponto, a gente tem que saber que quando a Torá fala sobre emoções de Deus, Deus ele não tem emoções humanas, na verdade a Torá está transmitindo para a gente algum conceito espiritual mais profundo, e um segundo ponto que a gente tem que entender, Deus ele não quer a morte dos perversos, Deus quer que os perversos se arrependam e consertem seus atos, quando o povo judeu saiu do Egito e teve a abertura do mar, então os anjos começaram a fazer um cântico quando eles viram que os egípcios perversos estavam sendo afogados e Deus falou para os anjos, como que vocês estão cantando quando minhas criaturas estão sendo afogadas, então com certeza Deus não está feliz, não é que Deus está comemorando a morte dos egípcios, então o que quer dizer esse versículo que vocês vão contar para os seus filhos que eu dei risada no Egito, os nossos sábios explicam para a gente que Deus ele controla o mundo num sistema chamado midá, medida por medida, da forma que a gente se comporta em relação às outras pessoas, assim também Deus se comporta com a gente, e esse sistema funciona para a gente parar para refletir, tentar enxergar os erros que a gente comete e tentar consertar o que aconteceu no Egito, os egípcios não escravizaram o povo judeu, simplesmente como um império que está escravizando pessoas para ter mão de obra, para ajudar na construção do império, eles escravizaram o povo judeu com alegria, com requintes de crueldade, eles faziam de tudo para destruir o povo judeu, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, um exemplo que o Talmud traz para a gente, duas cidades que os judeus construíram, era a cidade de Pitom e de Ramsés, o Talmud fala para a gente que elas foram construídas em cima de areia movediça, então quer dizer, eles estão construindo, sabendo que vai cair essas cidades, para que eles fizeram isso? Para se divertir com o povo judeu, para dar risada deles, infelizmente, essa era a motivação que os egípcios tinham, Deus está julgando agora os egípcios, medida por medida, já que vocês deram risada do povo judeu, então agora o castigo de vocês vai vir através de uma risada também, aonde a gente vê isso na prática, Deus mandou o barad, mandou o granizo, o granizo quebrou as árvores, começou a acabar a comida do Egito, mas os egípcios estavam tranquilos, olha só, o granizo quebrou as árvores que são rígidas, mas as espigas de trigo de cevada que são flexíveis, o granizo não quebrou, ainda temo comida, eles estavam tranquilos, Deus então mandou o gafanhoto, vieram os gafanhotos e comeram tudo o que sobrou no campo, os egípcios ainda estão tranquilos, olha não vai faltar comida, porque parte da alimentação dos egípcios é justamente comer gafanhotos, então eles começaram a juntar gafanhotos, começaram a fazer conservas, encheram um monte de barris de gafanhoto, eles estão tranquilos, porque não vai faltar comida, mas está escrito, quando acabou a praga dos gafanhotos, que Deus fez soprar um vento, levou todos os gafanhotos embora, e a Torá fala pra gente que não sobrou nenhum gafanhoto, o que quer dizer não sobrou nenhum? Nem aqueles que eles tinham guardado em conserva, todos os gafanhotos desapareceram, eles abriram os barris, as conservas, e não sobrou nada pra eles comerem, então Deus, entre aspas, está se divertindo também, da mesma maneira que os egípcios, eles tinham essa alegria de causar sofrimento, assim eles foram castigados. Qual é a risada final de Deus? A risada final é o que aconteceu com o faraó, desde o começo Deus falou, liberta o meu povo, liberta os escravos, e o faraó não quer de jeito nenhum, ele não quer libertar o povo judeu, no final das contas, ele acabou tendo que libertar com muitos sofrimentos, isso se assemelha à história famosa de um rei, um rei muito bondoso, misericordioso, ele tem um ministro, esse ministro é muito perverso, ele faz de tudo pra derrubar o rei, certa vez o rei, ele vai dar um jantar importante, vão vir pessoas de todos os reinados vizinhos, esse ministro, ele manda o empregado comprar o peixe mais velho, que já está perto de apodrecer, ele vai lá comprar o vendedor lá da peixaria, ele estranha, peraí, o rei nunca fez um pedido desse, de um peixe podre, ele liga lá no palácio pra avisar que tem alguma coisa errada, o rei descobre todo o plano, e ele chama o ministro e fala, eu descobri teu plano, agora como eu sou muito bondoso, eu vou te deixar, você vai escolher qual é o castigo que você vai receber, ou você pode comer esse peixe podre, que você queria que eu oferecesse para os convidados, ou você pode tomar 100 chicotadas, ou se você quiser, você pode pagar 100 moedas de ouro, o ministro por dentro estava dando risada, falou, que rei tonto, óbvio, vou comer esse peixe e acabou, ele começa a comer aquele peixe, o peixe quase podre, começa a vir aquele cheiro horroroso, ele dá uma garfada, duas garfadas, na terceira ele não aguenta mais, falou, rei, por favor, eu não aguento mais comer isso, se eu der mais uma garfada eu vou morrer, ele fala, tudo bem, você tem ainda duas escolhas, ele falou, eu quero tomar 100 chicotadas, não vou pagar de jeito nenhum, ele começa a tomar chicotadas 10, 20, 30, ele sente que se ele tomar mais uma chicotada, ele vai morrer, ele fala, por favor, rei, para, eu pago, e ele vai lá e dá as 100 moedas, o rei começa a dar risada, falou, olha como você é tonto, no final das contas, você comeu o peixe podre, você recebeu as chicotadas e acabou também tendo que dar o teu dinheiro, assim aconteceu com o faraó, ele se achava esperto, ele achava que ele vai enganar Deus, ele não queria libertar os escravos, no final das contas, ele ficou sem os escravos, ele recebeu as chicotadas, as 10 pragas e também ficou sem o dinheiro, primeiro, porque quando os judeus saíram, eles levaram também todo o dinheiro do Egito, assim acontece com todos os orgulhosos, com todos os arrogantes, todos aqueles que querem ir contra a vontade de Deus, Deus castiga eles medida por medida, a gente tem que andar no caminho correto, a gente tem que ter munar, ter a fé, que se a gente fizer o que é certo, com certeza, a gente vai ser recompensado, se a gente evitar todos os caminhos errados, a gente vai ter essa recompensa de cumprir exatamente o que Deus pediu pra gente. Shabbat shalom.